Senhoras e senhores, esse dia 1º de março de 2023 fizemos a sepsia aqui na jaulinha em que ficava Mimí com seus filhotes, já soltamos a Mimí, pois ela na próxima semana já tem consulta marcada com veterinário e aqui se encontram seus 4 gatinhos, os 2 pretinhos aí, o Murisco e o Dinamite. O Dinamite é nosso, já o adotamos e temos esses 3 aqui, para quem quiser adotar, o endereço é Rua Luiz Guimarães, 444, bairro Alvaro Henrique, chegou aqui no Alvaro Henrique, perguntou onde é que mora o Afonso Machado, todo mundo em fora, está aí, limpamos a jaulinha deles, está aqui já aprendendo a defecar na caixinha com areia, com a Mimí, está aqui o local, tomam água, comem ração e já estão totalmente independentes, né? Então agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, que temos chegado até aqui com esses gatinhos, esperamos que vocês agora façam parte de vocês, adotem os gatinhos, porque se torna impossível nós criarmos 5 gatos, né? Então nós ficaremos com a Mimí e com o Dinamite, tá bom? E 3 aí para vocês adotarem. Mais valeu Deus, valeu Jesus, com mais um vídeo bacana, e mais um vídeo legal, tchau, tchau pessoal, nesse dia 1º de março de 2023, repetindo o endereço é Rua Luiz Guimarães, 444, bairro Alvaro Henrique, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar Universal, no gatinho tomando água, valeu Jesus! Jesus!